Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar iniciando um novo quadro aqui do canal chamado Momento História onde eu vou contar a história de cidades, estados e outras coisas mais. Então, se acomode e conheça a história de um município não muito conhecido, porém notavelmente curiosa. Essa é a história de Bom Conselho Pernambuco. Dito isso, preparem-se para a vinheta e vamos para o vídeo. Bom Conselho é um município brasileiro do estado de Pernambuco, região nordeste do Brasil. Pertence à mesorregião do Agreste Pernambucano e à micro região de Garanhuns. É uma das cidades mais distantes de Pernambuco. Para se ter uma ideia, Maceió, capital alagoana, é mais perto, cerca de 176 quilômetros de distância de Bom Conselho, do que a capital de Pernambuco, Recife, que fica a 282 quilômetros de distância. Bom Conselho conta com uma população estimada de mais de 48 mil habitantes. Bom Conselho também tem uma área geográfica de 792.181 quilômetros quadrados. Bom Conselho detém um PIB de mais de 320 mil reais, o que o torna o 42º município de Pernambuco com o PIB mais estável. Isso também o leva a um PIB per capita de 7 mil reais por habitante em média. Sete distritos fazem parte de Bom Conselho. São eles Barra do Brejo, Cachoeira do Pinto, Calderões dos Guedes, Igreja Nova, Lagoa de São José, Logradouro dos Leões e Rainha Isabel. Os primeiros habitantes de Bom Conselho foram tribos indígenas chamadas Chucurus e Funius. Bom Conselho foi fundado em 23 de julho de 1712, 308 anos atrás. Porém, as primeiras atividades relatadas aqui datam de 1630, no período da invasão holandesa. Nessa época, foi organizado um quilombo, conhecido como Quilombo de Pedro Papacassa, que atualmente chama-se Quilombo de Angico. Durante vários meses, o capitão holandês Johannes Blair van Hindebeck, ou João Blair em português, permaneceu nas terras onde atualmente corresponde à região do Bulandir, com o objetivo de destruir o quilombo dos Palmares, juntamente com Bartolomeu Lintz, e sob ordem do governo de Johannes van Nassau Siegen, ou Maurício de Nassau, como era conhecido. Em 1945, deu-se início à Guerra do Mato. Nesse mesmo ano, a comunidade foi desmantelada pela expedição militar chefiada por João Blair, que aproveitou e estabeleceu ali uma colônia holandesa. Com o triunfo da insurreição pernambucana, que ocasionou as duas batalhas dos Guararapas, a primeira em 1648 e a segunda em 1649, o que acabou com o domínio holandês do Nordeste brasileiro, culminou na partida dos últimos navios holandeses em 1654. Alguns colonizadores originários dos Países Baixos decidiram permanecer no Brasil, como no caso da família Holanda. As terras do atual município se tornaram terras abandonadas e foram concedidas a Jerônimo de Burgos de Souza e Eça, e em 23 de julho de 1712 foi vendida para Manuel da Cruz Vilela, que construiu a organização da Fazenda Papacassa. Após seu falecimento, seu filho, Antônio Anselmo da Costa Vilela, assumiu as fazendas, associando-se assim a Joaquim Antônio da Costa, deu-se início ao povoamento de Bom Conselho. Com o contínuo crescimento da população, em 1887, transformou-se em freguesia. Em 3 de agosto de 1892, Bom Conselho tornou-se um município autônomo, através da Lei nº 152. Foi empossado o primeiro prefeito em 28 de dezembro do mesmo ano. Curiosidades O termo papacaça refere-se à estratégia utilizada pelos habitantes de se esconder nas matas, cultivando mais a caça do que a agricultura. A partir de 1860, passou a denominar-se Bom Conselho, em razão da construção do monumental Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, o primeiro educandário de grande porte para a educação feminina no Nordeste, e por ordem do Frei Caetano de Messina, capuchinho italiano, natural de Messina, cidade da qual ele fundou. Durante o final dos anos 1600, espalharam-se rumores que Johannes Blair teria enterrado um tesouro nesta região. E em meados de 1680, um grupo de holandeses sob a liderança de Rene Belosk, que tinham um suposto mapa que revelava a localização desse tesouro, vieram para Bom Conselho, onde por sua vez, começaram a cavar e construir abrigos no topo de uma serra. Após alguns anos morando em cavernas e sem sucesso, esse grupo foi perseguido por portugueses e lusos brasileiros, e fugiram para Alagoas e de lá tomaram rumo desconhecido, abandonando assim a sua busca pelo tesouro. É especulado também que a família Vilela teria vindo para a localidade a fim de procurar o suposto tesouro de Ivan Hindbeck, e que por muitos anos e gerações se dedicaram a essa tarefa, no entanto, sem obter sucesso. Bom Conselho conta com alguns cidadãos conhecidos nacionalmente, como por exemplo, Pedro Dilara, radialista, Marechal Dantas Barreto, militar e ex-político, e Basta Superoba, sanfoneiro regional. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou e assistiu até o final, deixa seu like, inscreva-se para receber novos vídeos, e até a próxima, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho